Sempre procurou prestar atenção às necessidades dos nossos pequeninos e a prova é que ele lutou, batalhou o tanto que ele pôde fazer para que hoje nós pudéssemos estar aqui com muita vaidade no coração em dizer que nós temos uma obra de grande valia para o município de Tristela do Vale, para as nossas crianças. Serão crianças muito bem tratadas, como todas já são. Serão crianças acolhidas e nós queremos, Fred, em nome de todas as crianças, das 1.260 crianças que nós temos no município de Tristela do Vale, de 0 a 5 anos de idade, te agradecer e dizer, pedir a Deus que continue te abençoando, que você possa ser sempre esse homem com um olhar generoso para todo aquilo que precisa de você. Então, crianças, uma salva de palmas para o prefeito Fred Maia. E a Larissa Giovanna tem algo a te dizer, Fred. Obrigada, tio Fred, pela nova escola. Aê! Muito obrigada, Fred, que Deus continue te abençoando. Obrigada, Fred. Obrigada, rapaz. Obrigada, Fred. Ever, vai para lá! Passou-te lá. Obrigada. Obrigado.